Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, vai lá cara, já se inscreve aí. E se você já é da casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse caso recente aí do Rob Halford, do Judas Priest, que deu uma bica no celular do fã que tava lá na primeira fileira. E cara, é simplesmente um vídeo de opinião, acredito que todo mundo já tenha assistido. Se não assistiu, vou colocar o vídeo aí pra você assistir. O Judas estava tocando a música Judas Is Rising, tava mais ou menos ali na sexta música. E aí um fã, na primeira fileira, estava filmando o Metal God. E aí o Rob Halford se inculteceu porque o cara tava filmando com flash, aquilo ali estava incomodando o Rob Halford. E ele foi lá e deu um bico no celular do cara. Bom galera, a questão é a seguinte, vou deixar aqui somente a minha opinião, não sou o dono da verdade, é só a minha opinião. E eu vou pedir que você deixe a sua opinião também, obviamente com muito respeito, sem ofensas e sem agressões, senão eu vou ser obrigado a deletar o seu comentário e te bloquear, beleza? Então a minha opinião é o seguinte, eu acho que o Rob Halford tem todo o direito de ficar irritado com o cara que tá ali filmando. Aliás, eu tô com 42 anos, eu vou a shows de rock aí há quase 30 anos, né cara, praticamente 30 anos. E eu sou da geração que não tinha esse negócio de celular de ficar filmando, então a gente ia lá pra curtir o show. E óbvio, eu vou a shows hoje em dia, cara, e eu filmo ali um pouquinho das músicas, até uns trechinhos, coisa de um minuto, cara. Eu não fico filmando o show inteiro, e até o último show do Black Label Society, cara, eu filmei aí coisa de um minuto cada música, eu filmava ali um pouquinho pra poder fazer um compilado depois, mas eu não fico o tempo inteiro ali filmando, eu gosto de curtir o show. E eu sei que hoje em dia, geração de hoje, já mudou, cara, tem gente que fica ali o tempo inteiro filmando, eu não concordo muito com isso. E o Rob Halford estava irritado porque o cara, além de estar filmando, o cara tava com flecha ali bem na cara dele. Bom, a minha opinião é a seguinte, ele tem todo o direito de ficar irritado, agora eu acho, o uso da violência, assim como o Corey Taylor do Slipknot já tinha feito uma vez também, que quebrou o celular do cara, não concordo com isso aí, eu acho que o Rob Halford, ele poderia ter pedido segurança pra alertar o cara, pra mandar o cara desligar o telefone, pra atirar o cara, independente da atitude que fosse, sem usar a violência, cara, não concordo com isso. O Rob Halford, inclusive, ele postou um comunicado no Instagram, né, ele postou uma foto dele lá, falando que ele ama os fãs do Judas, que as pessoas podem filmar à vontade pra ver pela tela depois, se quiserem ver pela tela, podem ver pela tela, mas que se você interfere fisicamente com a performance do Metal God, é isso aí que acontece. Bom, não concordo com isso, assim como eu também não concordo com aquele outro vídeo que eu fiz lá do Guns N' Roses, do Incidentes lá em St. Louis, que era proibido filmar o show e o Stump tava filmando o Axl Rose, é proibido, cara, o cara tá errado? O cara tá errado, mas não justifica também que o artista comece a agir de violência com os fãs, né, então, eu acho que ali, naquela situação ali, o Axl Rose deveria ter pedido segurança pra tirar o cara, que ele parasse o show e que não voltasse até o segurança, até o cara que tava filmando ser retirado, eu acho que isso aí seria uma atitude melhor, mas isso é só a minha opinião, né, eu não sou o dono da verdade, eu acho que se eu sou o artista, eu iria agir dessa forma, se eu tô lá fazendo a minha performance, se o cara tá me filmando, tá me incomodando, eu ia pedir a segurança que agisse e parar o show, até que a situação fosse resolvida, até que a situação fosse controlada. Porque já pensou, cara, se a gente se achar no direito também, a performance do cara tá uma merda, então eu vou lá, já pensou, o Paul Stanley tá cantando mal pra cacete, aí eu vou lá, subo no palco, dou porrada no Paul Stanley, quebra a guitarra no Paul Stanley, pô, tá errado, né, cara, tá errado isso aí. Então, isso é só a minha opinião, gostaria que você deixasse a sua opinião também, o Rob Halford que foi lá, deu uma bica no celular do cara, jogou o celular do cara pro alto, não concordo com isso aí, cara, concordo sim que ele tenha ficado irritado, eu como cantor, na posição de cantor também, eu ficaria irritado também, mas eu acho que não justifica você agir de violência. Bom, então pra quem não tinha assistido ainda, acho que todo mundo já assistiu, né, mas pra quem não tinha assistido ainda esse caso aí do Judas, do Rob Halford dando um chute no celular do cara, aí o vídeo pra vocês. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí, rapidinho, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like maroto, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho